Ela vem pro baile de favela e joga sem parar Fica gostosinho pra você, babá A gente vai no Mercadão, câmera? Não dá pra ter um sinal pra mim que não, mas eu quero ir no Mercadão Foi muito bom, foi sentada diferente, foi... Joga assim... Que inferno que eu tô esquecendo a minha rua E hoje, o meu mergulho diferente será com o Kevin e o Cris Ah, joga sem parar, né, meu amor? Vem comigo que eu não vou falar mais nada, não Vambora, vem comigo Gente, olha onde que eu tô, em frito ao lado da macuma Virei! Gata, qual é o seu nome? Kelly Quantos anos, Kelly? 54 Que isso, amor? Kelly, tinha uma brincadeira que eu fazia com as minhas amigas Kelly, quer linguiça? Ô, bebê! É Você já ouviu uma música Joga Sem Parar? Nossa, essa música eu já ouvi, tanto é que eu jogo em casa sozinho Tem um trecho da música que diz Ela joga sem parar, fica gostosinho pra você babá Você já deixou algum boy babando no bairro? Só um marido Você é casada? Não Mas tem uns boyzinhos Tem uns boyzinhos Aprenda, vou te ensinar uma coisa, Kelly Olha ali naquela câmera Vambora Nós não estamos solteiras Nós estamos fazendo carreira solo Por participações especiais É verdade É fit Eu faço é fit Quanto tempo juntos? 5 anos Então, meu amor, ele babá é todo dia Deixa eu ficar 5 minutos É muito tempo para mim Pra você, homem também tem que saber balançar? Tem que ter um remelejo? Tem que ter um negócio? Com certeza Um homem tem que ter aquele remelejo, velho A pegada, né? Que pegada Meu amor, segurou no meu picuinho Um capô Então, boy, dança muito? Demais Chamou aqui, ó Vem cá, nega Vai cá, mas eu tô indo Se você se apaixonou pelo seu boy Pelo remelejo dele Da jogada sem parar Ou pela pochete? Pelo estúdio Viu, boy? Cheguei no boy Eu nem olho a cara Eu já olho aqui, ó Tem um volume Oi, tudo bem, claro Oi, amores Estudou pra Jojo Não pode faltar, né? Análise musical Boa, acompanha aí Porque tá cada resposta Ó Ela vem pro baile de favela E joga sem parar O que é gostosinho Faz você na barra Ah, essa frase me faz lembrar cada coisa Já passei cada reflexo Esses bailes de comunidade Que eu jogava tanto Jogando pro boy Paquerando boy no baile, ó Pá, pá Peguei o 393, né? Ponto final no final da minha casa Quem tava lá? O boy Que eu tava dando em cima no baile, meu amor Esquece Que que tem um negócio A gente não bate a gilete sexta-feira No piso à toa E aí, gata? Gata é você Só de rolê, né? Bananarquia também Tá Como fala episódio 1, terceiro E aí, Douglas? Você já jogou sem parar? Com certeza Nas voades Em todo lugar do Rio Dorme com essa fronca, tá? Quando você vai pra night Você fica mais quietinha Ou balança esse rabentão? Cê já não deu nem a resposta É com o que a gente ganha Tem um trecho na música que diz Ela joga sem parar Fica gostosinho pra você babar Tem algum boy Que já te fez babar na balada? Sempre tem aquele, né? Sempre tem aquele e aquele Pra mim é aquele Eu sei pra vocês, né? Pra mim é aquele Você sabe jogar a bunda Ou quer aprender? Eu não vou te ensinar não Porque você já quebrou aqui Manda um quadradinho aí Pra gente ver O negócio aqui, ó Já sabe que eu não saio com você, né? Porque você não tem humildade Dançando pra esculhambar os outros E é isso, mas... Ele é boca de confusão Eu gostei disso Você é do tipo Que joga sem parar E fica no dia seguinte Tranquila Ou da louca Toma mais uma caixa de litrão Pra curar o ressaca Ah, não Eu sou tranquila no dia seguinte Fica tranquila Tranquilinha Brota pra chegar novamente Menina Se eu tomar me der Duas caixas de litrão Beba horrores No outro dia Se acordar Corre saca Bebe mais Que passa, não é? E a gente joga o que? Sem parar De novo Entendeu? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Produção Pode chamar a polícia pra mim? Eu senti uma certa falta Que tu roubou meu peito nessa safada Você agora Ai, vem na mão, gente Fiquei aí, sentindo Sou Zimaba Ela tá comendo Gata, deixa eu te fazer uma pergunta Qual é o seu nome? Kelly Eu sou a Renan na sobrancelha, né, gata? Tá saindo já Kelly, deixa eu te fazer uma pergunta Kelly quer linguiça? Oh, ela falou o que quer Você tá apaixonada? Tá vivendo a vida igual a mim? Solteirando Solteirando? Você quer algum conselho? Você quer desabafar alguma coisa comigo? Eu fico vendo os seus vídeos, né? E eu acho que é muito importante, né? Porque, tipo assim, a gente que somos gordas Às vezes se acha muito pra baixo, né? Você dá uma autoestima pra gente que somos assim? Não existe corpo melhor do que o seu Sabe por quê? Ele é só seu A autoaceitação é quando você se admira e não se compara com ninguém Eu adoro ter fãs maravilhosos igual você Obrigada Desanima não, ele tá maravilhado Vamos tomar curso e falar alguma coisa, tá? Jordana que mandou Madureira, muito obrigada! Pode vir, falta cinco reais A Alice ali me parou Falou que a irmã dela se empoderou através de mim Porque ela sofreu muitos preconceitos E ela veio me agradecer pelo carinho Eu acho a Jojo, a Isa, figuras muito importantes Porque a mulher negra, ela é sempre diminuída Ela é sempre inferiorizada Então, por exemplo, eu quando eu sofri bullying na escola Quando eu era menor Eu não tinha essas figuras pra eu poder me espelhar E eu fico muito feliz quando eu vejo que a minha irmã tem E ela se empodera e ela não tem vontade de alisar o cabelo E olha a Jojo maravilhosa e olha a Isa E ela fala Não, eu quero ser assim Eu acho isso muito importante Eu acho a Jojo muito importante Eu acho a Isa muito importante Vou chorar Mercadão é isso aqui Calão humano Gente de verdade Que acorda de manhã Vem pra batalha Pessoas que... Que não tem preconceito Que não tem preconceito Que ama Que gosta de viver a vida como o Jojo todinho Mas e aí? Se apaixonou? Largou a balada? Como é que tá? Deus me livre, mas quem me dera Suzana tá fazendo o que aqui? Suzana é uma amiga minha de longas datas Só safadinha Por isso que eu tô te mandando o zap E você não me responde Feira de São Cristóvão é isso Comidas típicas Imagens exóticas Cavalinhos maravilhosos Ó Época de lacraia Olha aqui Gente Hoje eu tô muito animada Pra O terceiro episódio De Tua Proj... É terceiro? É o terceiro episódio, amor De Tua Projô Jogo Aqui na Feira de São Cristóvão Sabe o que que foi? Eu comi um baião Acabou comigo Mas hoje eu tô no ritmo De Márcia Felipe Com o Jerry Smith Quem me dera E aí? Quem te dera Quem me dera Será que alguém Já se apaixonou Aqui na Feira de São Cristóvão? Será que alguém se encantou Com os temperos daqui de São Cristóvão? Vamos conferir, produção Tem cachaça? Tem caninha da serra? Ah, é? Então vocês são um pouco de confusão aqui da feira, né? Vai ser mais babado Uma pergunta pra vocês Vocês já ouviram a música de Márcia Felipe Quem me dera? Ah, eu vi sim Você se apaixonou aqui na feira? Ah não, já sou casada Há 10 anos Pelo amor de Deus Calma, sou casada Mas estou me apaixonada Você é casada Mas já se apaixonou Meu Deus, ela é perigosa Meu Deus, ela é perigosa Então eu sou casada, Márcia Com um daqui da feira Vério? Conheci aqui Conheci aqui Mas deixa eu te fazer uma pergunta Ele parou com a sua renoitada É noite de farro? Tem que parar, né? Tem que parar Porque senão babado Dá ruim Na vida existe alguém Que é Deus me livre Mas quem me dera? Você Você, meu Deus É? Você Por que Deus me livre Mas quem me dera? Seu cabelinho está igual o meu, né? Gostei Só está faltando Eu sei, irmã Tem que sobra, viu? Filme de coxinha Posta foto nas redes sociais Isso aí Falar pra vocês Deus me livre Mas quem me dera? É isso aí Vocês ficam botando foto junto Nas redes sociais Ou não expõem a vida de vocês? Ah, expõe sim Com certeza Expondei pra quê, moleque? Oxê Eu não posso postar nada Sabe por quê? Porque eu vivo na sacanagem Caralho Olha Ó Tem que arrumar alguém Pra rar o chá comigo aqui, ó E aí, gata Quem é que você veio aqui na feira? Eu vim aqui Tinha Ela está imitando Vem cá Qual é o seu nome? Monique Monique, tem quantos anos? 28 Parece adolescente Ah, muito legal Continua com os contatinhos Ou exclui Porque se apaixonou? Exclui Por que eu vou ter que continuar? Exclui Tem que deixar de stand-by Com certeza Tem que deixar de stand-by, não Não Eu não consigo excluir Que isso? Por isso que eu tenho dois telefones Eu sou egoísta Eu tenho dois telefones Não, não gosto Amores Olha, essa é a melhor parte É a brincadeira do Deus me livre ou quem me dera? A cada pergunta que eu fizer vocês vão dizer pra mim Deus me livre ou quem me dera? Ah, quer ficar solteira? Ai, Deus me livre, mas quem me dera? E vamos lá Conhecer os pais do crush Deus me livre Deus me livre E você? Quem me dera? Tá enrolada ainda? Nada, eu já conheço Pegar cinco na mesma noite? Quem me dera? E você, cara? Deus me livre Não, não aguenta? Não aguenta Eu sou beijoqueira, meu amor Sou igual babado novo Meu pezinho aqui, ó Filha da flor Meu nome é Zé Pequeno Do sertão do sertãozinho Análise musical Com ela Jojo Tontinho Pode mandar, Su Não tô me reconhecendo Não tô me reconhecendo Não tô me... Eu tô aqui com... Eu fico na mão Você prefere ficar Passar a noite junto Ou cada um pro seu canto Sem perturbação Passar a noite junto Ou cada um pro seu canto Ela... Gente, ela é desapegada Ela é desapegada Ela é desapegada Vai, Sua Próxima Tô em casa em pleno feriado Tô em casa em pleno feriado não, amor Tô aqui na feira de São Cristóvão Feriado desse Você vai ficar em casa? Duvidem, amor Feriado é Eu quero 3 latão por 10 Eu ficar em casa pleno feriado por causa de contatinho? Ah, meus amores, começou o que eu mais gosto Jojo Terapeita E aí, gata, qual é o seu nome? Meu nome é Alessandra É a primeira vez que você vem aqui na feira? Ou já veio várias outras vezes? Já vinha outras vezes Mas aí, hoje eu vim então perdido Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Isso aí É desculpa de peido horreiro, gente Esse negócio que Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Quer ou não quer? Eu, hein? Pincanice é rocha aqui da feira As comidas típicas Já se apaixonou por alguém? Aqui ainda não Qual é o seu nome? Eu sou Sara Eu sou Jojo, muito famoso no Brasil É... Um pouquinho de português Eu posso entender um pouco, mas eu não falo Eu não falo muito Eu não falo muito, né? E rola um negócio Você é lindo Muito obrigada Você também Qual é o país que você veio? País? 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 Ah, eu sou de Sônia Suíça 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 Me... Me... Queres... Gring cards Casar... Casar com um gringo? Ah Algum... Algum cantante americano que... Te gusta muito? Um... Yes, I like... Chewy Badass Um... Um... Unira Não conhece... Que Suíça é essa que tu moras? Mulher, eu não conheço... Unira Spice Girls Conhece? No... Spice Girls I don't know Meu Deus Peoncê Of course Me... Very... Very good Peoncê? If I like Peoncê É... Of course Of course, she's the queen Oh... Oh my God Oh... Serginho Dá uma traduzida aqui que ela perguntou, eu não tô entendendo Vem cá, vem cá ouvir Loma, eu tô pedindo ajuda a produção What? What? What this show is called? Meu Deus, socorro Senta aí, senta aí que você já se meteu aqui na entrevista e já vai participar da brincadeira Ninguém mandou vir andando Qual é o seu nome? Laiane Você trabalha aqui na feira? Há quanto tempo, Laiane? Seis anos Já se apaixonou aqui na feira? Cazei na feira Não Casou aqui ou encontrou, casou em outro lugar? Não, casei aqui, encontrei aqui e casei aqui Deu nem tempo de arrumar um contatinho e sofrer por amor? Não Já tomou chifre? Demais Meu Deus Eu tô vendo que tá um negócio ressaltado aqui, eu pensei que era o pitiado do cabelo Brincadeira Olha, esse negócio de postar foto junto dá merda Eu nem tô pegando boi, mas já sai nota no jornal, dá merda Esse negócio de foto chegou na minha casa e eu já confisco o telefone Sei lá, vai que eu tiro um de meu dormindo Porque eu durmo chichada, como venha, estilo Lagoa Azul Cada gesto que eu faço assim, ó Eu sinto esse negócio de dar uma bambeada Com medo de cair pro outro lado Bem-vinda a Brasil Se eu gostar dos jovens no Brasil Não Você, 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 bem-vinda em Brasil Se eu gostar aqui Você Sim Real é muito legal É isso aí, bom passeio Muito obrigado Tchau 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 Oi Neymar Razão do meu libido Saudade do que a gente não viveu Te espero no próximo episódio Beijo, me liga Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Hoje eu tô pra Jojogo Aqui na praia O tempo não tá muito bom, né? Mas O que faz o clima é a gente, meu amor Eu gosto de namorar na praia, gente Ah, fazer amor com areia Entra areia Tu não sabe mais o que é que tá dentro Vamos gravar? Bora, Rocinho Levanta essa cadeira Que ele tá se sentindo Olha, eu vou te falar um negócio Ai, tá acabando E aí, meu amor Qual é o seu nome? Jaime Você é pequeno, né, Jaime? Posso ver a outra aqui? Como é que tá? O shape? Jaime, me dá teu telefone Vem cá, vocês também sou problemática Com o contratinho? Ah, eu sou problemática Me sinto mulher Chego na balada Quero expulsar os outros do camarote Eu sou assim Ih, vou à mesa Vou à combo Vou à mão na cara Que isso, cara Eu só saio com você Isso aí Se você trovar pra mim Eu só saio com você Eu tô entendendo Não tô entendendo que você A gente só se pega de vez em quando Mas enfim Não me importa Eu me iludo sozinha Você já teve muitos contatinhos? Alguns E agora? Tá casado? Ou tá na maré baixa? Tô na maré baixa Tá sem contatinho? Tô sem contatinho Tô sem contatinho Tô sem nada Ele tá me dando mole Eu não tô querendo Acabei de encontrar Davi Davi Davi, você tá solteiro? Tá namorando? Tá o que? No momento eu tô casado Ah, ela tá ali só olhando assim Deixa eu olhar 43 Antes de você ter posicionado pela Juliana Você já teve outros contatinhos? Ah, com certeza Vários, né? E como que você fazia pro contatinho Não ficar sabendo do outro? Ah, aí é meio complicado A gente tenta fazer com que não descubra Mas às vezes se são conhecidos É meio que impossível, né? Gente, o lateral tá na praia E aí? Se o contatinho falava assim Ó, Jaime Não quero saber Não quero mais saber de você Você vai ficar sentido Ou já pula pra outro? Fica sentido Leva pro coração? Levo Você apaixona rápido? Muito rápido Ih, meu amor Se eu der um chá de Todd nele Eu não sei fazer entrevista sem tocar Eu não toque ninguém Mas, Jaime Depois que eu vi essa barriga, gente É, gente Chegou a melhor parte Que é a análise musical A melhor parte foi assim Te liguei, deve estar ocupadinho Amor, deu dois toques, não atendeu? Já liga pro próximo Sabe o quê? Já tá perdendo tempo aí Vou ensinar pra vocês Tem que deixar três esquemas na ativa Deu um no primeiro Deu um no primeiro Deu um no quarto Você faz o quê? Com ataque Que você faz? Vai pra pisca Aí não tem como andar ruim Igual nude Nude você manda diferente Se vazar tu sabe quem Quem jogou na rede social Aqui temos um português Qual é seu nome, amor? João João Você tá com a sua esposa, né? Sim, sim, sim Mas antes de você casar Você já teve algum contatinho? Outras namoradas? Sim, sim Muito poucas Eu sei É mais reservado, né? Pô, ela tá aqui Não posso falar tudo, né? Ele tá com medo de apanhar É Calma Miguel, vai pra onde? Pode voltar, meu irmão Que a entrevista hoje vai ser você Miguel Oi Você já ouviu contatinho De não, Santana com Anitta? Eu porque não Ainda não ouviu? Eu sou ruim de música nova pra dar nada Mas vem cá Já teve vários contatinhos? Eu era ruim Era ruim? Eu era embaçadinho Era um virgem? Não, não Era ruim no outro sentido da palavra Meu Deus Na internet conheceu o amor da sua vida, foi isso? Não, não Não fui na internet Fui na bolada mesmo Foi na balada Brasileira Você tava aqui na balada? Não, não Ela tava lá Ela tava lá, hein? Meu amor Foi a caça Se tiver algum amigo solteiro Querendo uma brasileira Estou aqui Tá bem, tá bem Tinha Tinder? Meu Deus Produção Como que você contrata uma pessoa dessa? Não Eu não tenho nem mais pergunta Pode voltar pra gravar lá, Miguel Obrigada E agora? Eu posso ser seu contratinho? Toda hora Tô te dando mole Eu também Me beijo agora Ah, meus amores Chegou o melhor momento O Jojo Terapeita Achei essa Brasiliense Diretamente de Brasília Brasiliense existe? Nem sei E aí, gata, qual é o seu nome? Talita Talita, tô solteira? Agora eu tô namorando Parabéns, meu amor Que eu tô vivendo sua carreira só Talita Talita Eu sei que você tá namorando Mas vai ser perguntas respeitadoras Antes de você começar a namorar Você já teve muitos contatinhos? Sim, mas era bem selecionado Mais amores Mais uma que eu busquei lá no Planalto Central Gata, qual é o seu nome? Camila Tá namorando Ou tá com vários contatinhos? Namorando Ah, ele já abriu o braço ali, ó Que nem Cristo Redentor aqui, ó Fica tranquilo, gata Mas antes de você Já teve contatinhos? Ah, a gente sempre tem Tinha, né? Você já se apaixonou por algum contatinho E depois viu que era furada E botou pra guiar? Tem, com certeza Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu te quero não tá disponível Faz isso também, amor Sempre que eu te quero e você não tá disponível Na hora que você também quiser O sinal tá fechado Tá vermelho Entendeu? A vingança É um prato que se come É doce? É, sua madruga fala errado Isso é coisa de Chaves, cara Passando vergonha Mas eu continuo É, ele fala errado no episódio Puta que pariu, nem sei o que eu tô falando aí A produção aí Você já arrumou confusão? Não, eu nunca fui arrumar confusão Sempre pensei mais em mim, sabe? É, eu sou barraqueiro, não deixo, né? Tira as crianças da sala Tampes ouvidos, mamães Amor Contatinho Peguete Outro a gente guarda na Checa A família Afilhado Os amigos A gente guarda no coração Gente, olha só Esse novo peito aqui Me faz passar vergonha toda hora Porque o outro não vazava Mas esse aqui que é da Close toda hora A boneca da Longtime O canudo do Todd sempre querendo vazar em si mesmo Meu amor, o Rio tá algo assim enlouquecedor É vocês que tão trazendo frio, hein? Cantor sertanejo Que isso, né, Jojo? Qual é o seu nome? Lucas Led Lucas, você tem alguma coisa Alguma música de contatinho? Tem, tem várias Então canta uma aí pra gente iniciar nosso quadro Eu vou voltar pra frutaria com os meus amigos Essa música é minha, gente Vamos fazer uma aqui agora, Jojo Nós dois vamos compor uma E os contatinho da Jojo explodiu E os contatinho da Jojo explodiu Vem cá, Matheus Entra aqui no meio da entrevista Matheus, antes de você se apaixonar pela Camila Aquele amor platônico Você já teve vários contatinhos? Vários, vários Meu Deus, você fala isso na cara dela Pra que tá morando em Brasília? Pra você morar no Rio de Janeiro Porque aqui, você mora aqui? Eu moro aqui Ah, ela que veio Ela mora em Brasília Ele pagou tua passagem, né? Pagou Ai, gente, melhor frase Quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Meu amor Esquece Dá pra outro Posso falar isso, produção? Quero vir pra praia, nada pelada Só que eu tô em abricó Ser presa Pra lá na DH O que foi, delegado Falar uma mão na delegacia É um sonho Venha câmera Me seduza Não é Beyoncé que tá aqui hoje É Jojo Que tá pra Jojo Vou ter que superar O que que você tem que superar? Dinheiro Meu Deus Essa música é de Marília Mendonça Com Matheus e Cauã Quando eu escuto Eu soco Minhas amigas comentando Vou ter que superar Eu tô toda ela me superando Fabíola, te fazer uma pergunta Você supera fácil ou fica ali? Gamada, sofrendo, como é que é? Vida que segue Eu... Gente, a Fabíola é das minhas Babadeira Diego, você Já sofreu por amor? Superou? Ou ficou morrindo aí? Eu não sofri não Vamos lá Foi bonito foi Mas o próximo por favor Nada disso Vai osso Faz a pergunta Porque... Depois que termina Você continua seguindo as pessoas As redes sociais Ou prefere bloqueado? Não bloqueio Mas eu também não posto nada Eu posto um monte de coisa Pra chamar a Daniel PNB Que eu tô bem Eu já meto logo um biquíni preto Na frente da câmera Que eu sou dessas Já cantei mais um aqui Flamenguista claro, né? É a tropa É a tropa do Mengão Já sofreu por amor? Já sofri Mas e aí? Toma uma cerveja pra superar? Então, cerveja não Mas a gente toma um caipi fruta E tá tudo certo Não gosta de cerveja? Não, não dá Toma cerveja? Toma Ah! Nada que uma cerveja não cure Fica na sofrência Ou bota um pagodão? Bota um pagodão Que isso De vez em quando eu tenho que botar Vou ter que superar Da Marília Mendonça De vez em quando a gente tem que fazer um TBT Desde quinta-feira eu adianto TBT Gente, mais um que eu catei aqui Que a gente gosta de promoção Você já ouviu a música da Marília Mendonça Com o Matheus do Cauã Eu vou ter que superar? Já ouvi, já ouvi E você? Tá superando algum amor perdido? Não, não Eu sou casado Minha mãe tá ficando... Dona Maria Quebra ele no pau Que ele gaguejou Mas vem cá Na tua idade Já tá 42 É Jequitibá Pé de Goiabeira Ou Árvore de Natal? Árvore de Natal Pé de Goiabeira Que isso Árvore de Natal só liga uma vez no ano Não pode? Não, não Dona Maria, me desculpa Mas vai Cláudio Faça um perfume em mim Gente, vem que você só encontra aqui Promoção, perfuminho Tá quanto? Tá quanto o perfume? Trinta reais Na mão do camelô? Vem que vem E depois do expediente a gente quer o que? Três latão por? Dez E aí gordinho? Gordinho me deu um relógio digital e tudo É Não foi gordinho? Cadê? Vem cá Esse relógio é aquele que a gente corre Marca a pulsação Sem relógio sabe que a gente não pode ver água né? Se espirrar ele para Já vieram trocar? Toda hora vem trocar Na sofrência? Na sofrência Aí você fala que tem que o que? Tem que superar Tem que superar Não tem sofrência na mão do camelô Tem sofrência na mão do camelô Dez reagem só gente, aí sucesso O povo fala episódio 2 Quinta o faquete fim Sai daqui Que hoje eu tô... Meu branquelo Take Jordana gostosa, maravilhosa Take 50, Sena 100 E eu tô... Bombando pra vocês Oi amores, agora vai começar o quadro Análise Musical Sabe aquela música que você ouve? A letra é tão assim que você fala assim, não é possível Hoje mesmo no carro O meu motorista tava ouvindo uma música do Chinim Príncipe Com a parte da música ele fala Calma que eu já vou lá pro take do negócio Uma parte da música ele fala Que ele foi corno, maquiama a mulher Eu falei, como é que é isso gente? Toma um chifre e continua amando e quer ir atrás da pessoa? Mas essa música De Marília Mendonça E Matheus de Cauã Falei, não Essa música precisa de uma análise Que ela é o ápice Olha, encontrei Tia Miria Que era da portaria lá do meu colégio Eu devo ela, deve ser uns 95 reais Já 6 anos né, que eu saí de lá Tia Miria, conta que eu era o terror do colégio Era Mas era um... Não vou contar, vou contar Era o terror Todas as minhas amigas namoravam Aí eu fui pra uma festa E deram uma cesta de presente Aí eu falei Eu não vou chegar segunda-feira na escola Dizendo que não ganhei nada E ela não tinha namorado Não tinha namorado Pedi uma outra coleguinha Porque minhas amigas conheciam a minha letra Pra fazer uma carta Meu amor, te amo E falei Tia Miria Esconde a cesta pra mim Na hora do almoço Eu vou vir buscar E dizer que foi uma namorada Eu quero pagar a senhora, tá? Tem aí 95 aí? Vai passar no Multishow Não, vai passar no Multishow Fica tranquila Tô te botando furada não Fui bobo, imaturo demais E deixei escapar entre meus dedos Olha, aquela pessoa que não valoriza o que tem Não valoriza a mulher que tá do seu lado Que tá com você na luta Que não tem respeito pela pessoa que tá com você ali Na chuva Comendo ovo Quando tá no filé mignon Quer botar a asa ali fora Sabe o que acontece? Toma o pé na bunda Vambora Eu tô aqui com o ícone da Uruguaiana Dudu O Gordinho da sucessagem Dudu, como é que tá? Tá tudo normal, tudo bem, graças a Deus E você já ouviu uma música? Vou ter que superar Da Marília Mendonça e Matheus do Cauã E você já superou algum amor? Já Tu é desses, né, Gordinho? Normal, normal Ah, não dá em nada Já sacaneou alguém? Tem cara de ser safadinho Normal, é Você fica na internet vendo aqueles sites adultos, né, Gordinho? Posso não, posso não Vem cá, depois que termina Bloqueia ou continua? Bloqueia Você bloqueia? Só olho gordo Que isso? E quantas te perdem nesse corpinho querendo ser aquecidas? Só a Bruna Viana Isso aí, Bruna Ele tava me dando mole, mas eu não quis Brincadeira, Bruna Olha aqui, quantos filhos? Tenho dois A idade? Treze e sete anos Ihhh É casal, é um menino, dois meninos Não, é dois meninos Dois meninos? Ian e Iago Ser mãe de menino não é fácil, né? Com certeza mesmo Meu Deus, já me imagino sendo mãe Eita que essa pipa agora, senão eu vou quebrar Barça! Vambora! Qual é o seu nome, amor? É Emanuela Fica já o meu peguete aqui no Rio Pode trabalhar Beijou ninguém? Não Que isso, Rio de Janeiro Vou ter que superar ele com outra pessoa Foto e tudo Viajando, fazendo tudo que a gente fez Tem que superar nada, amor Sofre dano pra outro Pá Olha, eu vou falar um negócio pra você Tá pensando em fazer mais o filho? Não, não Eu vou ter quatro Eu vou ter quatro Eu já quero ficar velha cedo Falar... Entra! Entra agora! Quem mandou? Mas você tá sem ninguém Você tá escondendo o jogo Tua amiga tá falando ali que tu é noiva É, sou Como é que tu tá falando que tá solteira, mulher? Aqui eu tô voltando Ele vai meter uma dessa lá de São Paulo Tu vai surtar, hein? Depois vem com negócio de ferna na rama louca Essa é a melhor parte Vou ter que superar A gente não vai mais voltar Já foi superado Eu já tô tomando relatão Eu tô curtindo descendo até o chão, ó Só no quadradinho Vai, Anitta Vai, ó E aí gato, qual é o seu nome? Cristóvão, de Maceió Lagoa Colombo? Aqui descobriu a América Se você nunca foi a Maceió Tem vontade de ir de novo Maceió é muito lindo, tá? Temos a piscina natural Dá pra nada pelada? Dá, dá, dá E a sofrência? Não, só você sofre por amor Eu não Ele te dá problema? Não Se tiver, bota logo pra ralar Eu acho que quem dá problema sou eu E pra aliviar o coração, a gente gosta de quê? Música Hoje é dia de sofrência Hoje eu tô no ritmo de Marília Mendonça Matheus de Cauã Ele falou que sabe cantar tudo Para de filmar, me dá isso aqui Porra Gente, vocês sabem essa música da Marília? Vou ter que superar Os autórdia tá tomando Os amigos querem pegar Você puxa o bonde Tá contigo, processo Vou até sair de cena pra não virar medo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as famílias comentando Que são um belo casal Vou ter que superar Vou ter que superar Que a gente é um casal Eu tenho que fazer Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Eu não voto pra ninguém Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá amarrado? Que tiro foi esse, viado? Essa vocês sabem, né? Samba Na cara das amigas vai Samba Desfila com as amigas Beijo, amores! Obrigada Multishow!